O que são biofertilizantes e biopesticidas é fundamental para o futuro da agricultura em um país como Léguinha-Nissá? Muito! Eu tenho que ir ao serviço, minha gente sabe? Eu tenho que ir ao serviço, mas eu tenho que vir a água. Eu tenho que vir a água. Eu tenho que ir a temperatura sedente e precisa para vir a água. Mas na hora de bater a boca, a boca se chava por ela, eu não sei mesmo porque é isso. Eu vou ver 40 dias. Ele ali está para ela. Ele vai fazer 15 dias. Ele fala 15 dias. Ludo trini. Aqui é o dia que sobra, se ذa a boca em casa. Se prepara para as outras. Deixa, essa é a. Legenda Adriana Zanotto